Deixe a tristeza de lado Deixe fogo de chão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Vida campeira é assim Trabalha o peão e o patrão Reponta o gado pra mangueira Aí descansa o alazão Mande a tristes embora Pra ela despense atenção Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Vamos contar as cruezas Isso fizemos bastante Recordar o nosso passado Pra nós isto é muito importante Coloque mais lenha no fogo Que brasa vermelha no chão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Procura estar de bem com a vida Fazer amigos de verdade No meu rancho No meu rancho eu tenho de tudo Pois lá mora a hospitalidade Amigo chegando em meu rancho Meu lindo fogo de chão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Pegue a chaleira do gancho Vamos tomar o chimarrão Pegue a chaleira do gancho Pegue a chaleira do gancho